Música Ai meu deus do céu, que frio Vou ir pra casa, vou dormir e acender minha lareira Hum, cadê? Risqueiro Pronto Vamos dormir Ai meu deus, minha casa tá pegando fogo Ai meu deus, ai, eu pensei que não ia fazer mal Não, minha casa Não, não, não Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, ai Ai meu deus do céu Agora vamos minerar, galera Hum, vou minerar aqui Vamos ver se tem alguma caverna ou alguma coisa do tipo Oh, uma caverna Legal Oh, diamante, diamante Vamos lá Diamante, 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 diamante Pega o diamante, pega o diamante Damo diamante, diamante, diamante Diamante Beleza, agora vamos ir Não, não, não Cara, como você é idiota Não, 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 não 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 Merda Tá bom, agora eu vou minerar Espero que agora não percam meus itens Tá, já fiz uma mini mineração Agora vamos cavar para baixo Eu vi lava Deve estar, deve estar ali do lado Não, não Tem embaixo de mim Tem embaixo de mim Tem embaixo de mim Não Meus itens Merda Pronto Consegui pegar o obsidian Agora eu vou fazer o portal do nether Aqui, aqui Hum Aqui Aqui, aqui Essa não Acabou Minha picareta Também acabou Não, não, não Essa não Não Vai Funciona Funciona Essa não Essa não Cara Consegui pegar uma poção De força Agora eu vou tomar ela Aqui Poção Pera aí Deixa eu tomar mais poção de força Para ficar Para ficar forte Para não tomar dano Ai Não vou tomar dano Não vou tomar dano Não Não toma dano não Toma dano não Não Nossas poções São uma porcaria Comprei ela por Peguei ela por 50 reais Não Sai Ai Ai meu deus Ai meu deus Ai 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 Sai 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 Ai Ai Para Veneno 2 Não Veneno Não Ufa Tá Agora eu vou minerar E tentar achar uns minérios Legal Vou minerar Aqui Para cá Para lá Lá Vamos lá Espero que encontre Um minério Que tenso Vamos lá Nham Que Que Esmeralda Vamos pegar Vamos pegar Pegar Meu deus Esmeralda Sempre quis encontrar Uma Ai Não sei Com que pegareta Pega Mas Deve ser Essa Que Que Ah Deve ter caído Lá para baixo Olha lá Aquela partícula Deve ser Ela Vou Ela pegar Depois Caiu De novo Não Tá bom Não Tá dropando Não Eu desperdicei 4 4 Esmeraldas Essa Não Merda Não Tenho Amigos Estou Estou Sozinho Vou Tentar Fazer Amigos Com Aquela Galera Oi Vamos Tentar Fazer Amigos Oi Gente Olha Já me Adoram Olha Caraca Caraca Não sou amigáveis, não sou amigáveis Hoje eu vou tentar fazer amizade com aqueles cachorrinhos Então tá, vamos lá Toma um oitinho Yeah Toma um oitinho Não, não, tecla errada Tecla errada Tecla errada Não, 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 não Para, para com isso Para com isso Para de me seguir 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 Vai morrer se me seguir Vai morrer se me seguir Ah, me seguiu, né Então morre aí, morre aí Se o idiota E você? Hum Você tá bem? Não está mais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Entre séculos e séculos Meu povo Tentava proteger esses diamantes E Tentava proteger esses diamantes Quando E eu fui o único sobrevivente Que sobreviveu ao ataque dos índios A Naturiari Então, eu acho que não vai ter problema Se eu andar com esses diamantes na mão É, eu vou ver aqui Hum Vamos pular Não, 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 não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Mas não se estraiz Merda Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu Ai, aqui tá muito escuro Vou clarear aqui Ai, meu Deus Que, que Ué Que Ah, deve ser Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Explodiu tudo Essa não Tchau